Oi, gente! Hoje eu tenho 15 anos de idade, mas eu quero contar pra vocês a minha história. Na verdade, tudo começou dentro da barriga da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher mais calada, com mais dificuldade de chamar atenção, de exigir os seus direitos, de levantar a voz, de expressar seus sentimentos. E eu quero dizer quais consequências podem vir de você ser assim, principalmente se você estiver grávida. Minha mãe passou uma gestação bem tranquila comigo, foi tudo bem natural, não teve muitas alterações, uma gestação saudável, equilibrada. Quando minha mãe chegou no hospital, ela foi consultada, o médico falou, né, que ela ia ter o quarto normal, ela estava barriguda e ela ficou esperando as dilatações e ela ficou sentada. E ali, ela foi ficando por horas, por horas, por horas, ela sentia dor no silêncio, ela ficava resmungando ali, remoendo em silêncio, com cólica em silêncio. E nisso, ela foi perdendo bastante líquido, bastante líquido, bastante líquido, bastante líquido. As horas foram passando, foram passando, o dia foi passando, foi escurecendo, foi ficando cada vez pior. Até que mudaram de turno, já à noite, porque minha mãe foi, era bem cedo, né? Quando era à noite, trocaram de turno. E o médico viu a minha mãe encostada numa cadeira, né, sentindo muita dor. E aí, ele perguntou, desde que horas você está aqui? E aí, ela pegou e disse a hora que era. Ela entregou todos os resultados dos exames que ela tinha feito. E ele falou assim, não, mas não é pra você ter parto normal. A criança não está encaixada. Quem falou pra você que você ia ter dilatação? Está errado isso aqui, corre que você precisa ir pro centro cirúrgico. Levaram a minha mãe pro centro cirúrgico, tiveram que aplicar soro nela, porque ela já estava muito desidratada, porque ela perdeu muito sangue, muito líquido dentro da minha barriga. E o médico já avisou pra ela, olha, por conta da quantidade de líquido que você perdeu, de sangue que você perdeu, da hora que essa criança está dentro da sua barriga e que não teve esse parto, que já era pra ter, da hora que você chegou cedo, já era pra ter feito a cirurgia de emergência quando você chegou. Eu não sei se essa criança vai vir totalmente saudável. Eu acredito que ela pode vir com uma parte do corpo paraplégico. E a minha mãe falou, não tem problema, só tira a minha filha de dentro de mim, por favor, que eu quero ver a minha filha. Levaram ela e fizeram a cirurgia. Quando o médico me tirou de dentro da barriga da minha mãe, viu que eu estava perfeita, que eu era um neném normal, que eu era um neném que não tinha apresentação de nada. Porém, me limparam, começaram a fazer todo o processo de exame. Hoje, a minha cabecinha, ela tem uma leve deformação. O meu pé também é um pouquinho torto. A minha mão também é um pouquinho torta. Eu tenho dificuldade pra processar algumas informações, mas, assim, não é nada que dificulta nas minhas habilidades diárias, no meu desenvolvimento de QI. Eu sou uma menina esforçada, eu canto no coral da igreja, eu sou uma menina que agradeço muito a Deus pela minha vida, porque minha mãe me chama de milagre. E eu sinto que eu sou um milagre. Mas, todas as vezes que eu escuto essa história, eu fico encucada em como o silêncio de algumas mulheres pode prejudicar o próprio corpo dela. E eu venho trazer essa história como um formato de aviso. Se você é do tipo de mulher que tem timidez, que tem vergonha de expressar uma dor, que não consegue pedir ajuda, que está sofrendo em silêncio, pedindo pra Deus em oração pra que alguém te ajude, alguém te ajuda e você acredita que esse alguém não é o alguém que Deus mandou. Pra você expandir um pouco mais a sua consciência e entender que existem consequências. Eu fui uma consequência. Quase que eu fico deficiente por conta de atenção e de foco mesmo, assim, de cuidado. Eles poderiam ter analisado no papel, minha mãe poderia ter entendido um pouco mais o que ele estava querendo dizer, ter perguntado, ter sido curioso. Porque muitas vezes, gente, a curiosidade, ela é esclarecedora. A curiosidade é pra tirar dúvidas. Tudo depende do que você está com dúvida, do que você está procurando saber. É o seu corpo, é a sua gestação, é o seu filho. Então, qualquer tipo de negligência médica, a responsabilidade, ela é do médico. Mas quando a negligência é nossa, não tem muito que a gente pode fazer. Apenas aceitar que a gente não foi evoluído o suficiente. Então, toma cuidado com o seu silêncio, toma cuidado com a sua falta de imposição, porque muitas vezes, esse é o problema, né? Nosso, das mulheres, da sociedade. E fica essa dúvida no ar. Você é uma pessoa curiosa que se interessa pelos problemas de saúde que você tem, por um laudo médico que te foi dado, por uma mensagem que alguém te passou, que aquilo está te afetando e está te fazendo você procurar entender, aprender e conseguir saber o que de fato você tem. Ou você é uma pessoa calada, que tem timidez o suficiente para não saber absorver uma informação que estão te dando sobre a sua própria saúde. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história por um ponto bem legal. Muitas das vezes, nós chamamos essa mulher calada de mulher porta. É uma mulher que ela abre e fecha, abre e fecha, mas ela não sai do lugar. Ela é flexível, parece que ela é compreensiva, mas na verdade, ela não está entendendo quem está entrando e quem está saindo. Ela está só se movimentando de forma automática. E essa é a pergunta, né? Você tem se movimentado de forma automática? Você tem se analisado? Você acredita que quando o médico te fala o que você tem, você só recebe, você pergunta, mas por quê? De onde vem? Como se trata? Como que causa? Como que chega até mim? Como eu posso evitar que isso chegue até mim? E fica essa pergunta, gente, porque muitas mulheres, principalmente, mais anos passados, digamos assim, mais a época da minha mãe, da minha avó, que não teve tanta orientação, elas são programadas para receber a informação, né? E elas não têm nem palavras para montar uma frase para tirar uma dúvida, mas a nossa geração não é mais assim. Então, fica de exemplo para a gente tomar cuidado com as pessoas, principalmente em hospital, mandar você fazer alguma coisa e você não questionar o porquê que você está sendo mandado a fazer isso e onde você vai chegar e qual é o processo que tem que ser feito para um resultado positivo. Então, não se calhem, tá? Se questionem, perguntem, tirem suas dúvidas, sejam curiosas, porque, ao contrário disso, pode ter uma consequência como, por exemplo, dessa história. Me mande sua história, curta, comenta, compartilhe. Um beijo. Até o próximo vídeo.